Sei que me critica Mas vou te provar que não é meu plano, o plano é de Deus E a porta que ele abriu, ninguém irá fechar Pode criticar ou fale mal de mim, o quanto quiser Jamais vou resistir, em obedecer o mandato de Deus Ele me chamou, ele me ungiu, pra louvar seu nome O seu nome santo, diante do povo eu confessarei Luta e me condena e o meu futuro nega a sorte Quem me vê no túnel, eu tenho uma saída pra qualquer lugar Mas vou te provar que não é meu plano, o plano é de Deus E a porta que ele abriu, ninguém irá fechar Pode criticar ou fale mal de mim, o quanto quiser Jamais vou resistir, em obedecer o mandato de Deus Ele me chamou, ele me ungiu, pra louvar seu nome O seu nome santo, diante do povo eu confessarei O seu nome santo, diante do povo eu confessarei